A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão de orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, assumirá o comando do governo do Estado no fim deste mês, quando o governador Pedro Taques e seu vice, Carlos Fávaro, estarão viajando para visitar o Chile. Rodrigo Amorim tem mais detalhes sobre a linha de sucessão nestes dias. O comando da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ficará nas mãos do primeiro vice-presidente Eduardo Botelho entre os dias 22 e 27 de abril. Isso porque o presidente da Casa de Leis, Guilherme Maluf, assumirá interinamente o governo do Estado durante viagem do governador Pedro Taques e do vice, Carlos Fávaro, a Bolívia, Chile e Peru. Integram ainda a comitiva três deputados, Pedro Satélite, Max Russe e Van Cley Carvalho. É a caravana da integração que tem o objetivo de buscar ações conjuntas para problemas comuns dos países do centro-oeste e sul-americano. A comitiva vai debater e conhecer soluções nas áreas de segurança, comércio, turismo e cultura, além de buscar a saída da produção de Mato Grosso pelos portos do Pacífico. Essa logística deverá reduzir os custos de transporte e possibilitar mais agilidade no fornecimento de commodities para a China, principal importadora da produção matogrossense. A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Música